Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês e com barulho de fundo porque tá tendo obra na empresa da frente aqui ó Mas vai ser assim mesmo, vou tá trazendo conteúdo pra vocês aí que vocês me pediram nos anteriores, nos vídeos anteriores, beleza? Conteúdo aí um pouco, que o pessoal tem um pouco de dúvida, então eu vou tá comentando sobre, que é aluguel e ponto próprio Qual que vale mais a pena, é claro que o ponto próprio vale mais a pena, mas assim, tem as vantagens do aluguel também, tá rapaziada? Não vai achando que é só porque você tem um ponto próprio que você vai se dar melhor, não, o aluguel também tem suas vantagens, beleza? E eu vou explicar todos os pontos pra vocês, vou primeiro começar falando um pouco do ponto próprio, beleza? Que a galera pergunta muito, que nos vídeos eles me mandam mensagem perguntando Teodoro, vale a pena eu começar na minha casa, eu tenho uma garagem aqui que dá pra usar como loja, ou eu tenho que alugar um ponto? Rapaziada, começar em casa é muito legal, por quê? Pra quem tá começando é ainda melhor, porque você não tem a preocupação de ter que pagar um aluguel, né? Você vai tá ali na sua casa, o que você vender é lucro e você vai tá repondo a mercadoria E se você for pagar um aluguel, você vai ter aquela despesa todo mês ali de pagar mil reais de aluguel aí que eu levo em base Como um preço de um aluguel numa avenida principal, um aluguel melhor Porque eu vou explicar o porquê pra vocês mais pra frente do vídeo, tá? Qual é a vantagem do ponto em casa, igual o meu aqui, rapaziada? É que o ponto é na minha casa, eu não moro em cima, eu moro atrás, quem mora em cima são meus pais Eu morando aqui, rapaziada, eu tenho mais liberdade, aposto que se eu quiser trabalhar mais eu trabalho Cara, infinitas, eu não pago aluguel, beleza? Então eu não tenho despesa do aluguel aqui Uma loja hoje do tamanho da minha, eu acredito que deve valer aí com galpão, tudo Se eu fosse sair daqui hoje pra um ponto, eu ia ter que gastar uns 4 mil de aluguel Porque, vocês sabem, eu tenho esses pontos aqui, tenho esse lado daqui, vou até acender a luz E tenho mais lá pra trás e tenho o galpão do outro lado, que o galpão tem uns 15 metros por... Cara, o galpão é enorme Então eu ia ter que gastar muito com aluguel, né? E seria já uma desvantagem Mas assim, o ponto em casa, rapaziada, só... Muita gente tem medo de abrir em casa Por conta do movimento, né? De falar, poxa, eu moro num bairro afastado, o movimento é muito ruim Acho que não vai vender Aqui, a gente tinha esse mesmo problema quando a gente abriu A nossa rua não era asfaltada, beleza? Era de barro E nosso ponto, nosso bairro não era muito grande quando a gente abriu Então a gente teve que esforçar muito a divulgação E por conta disso, demorou muito tempo pra gente conseguir atingir o patamar que a gente tem hoje de mercadoria Não que a gente tenha muito, tá, rapaziada? A gente não tem Só que a gente tem um tanto de mercadoria pro tanto de dinheiro que a gente começou Que foi muito pouco Que, cara, dá pra ver o crescimento muito facilmente, beleza? Então, o ponto influenciou um pouco Porque se eu tivesse esse mesmo ponto, minha casa própria Se eu não pagasse aluguel na principal do bairro, eu já estaria muito maior Como a gente começou um pouco mais afastado e rua lateral Demora um pouco mais pra crescer, beleza, rapaziada? Então, assim Cara, o ponto próprio é maravilhoso Você não paga aluguel Se você quiser botar um funcionário Você pode colocar dois funcionários Que, tipo assim, seria a mesma coisa de você estar pagando aluguel Como você não paga, você pode manter mais funcionários na sua loja Tem várias vantagens Aqui, uma das vantagens de eu não ter aluguel e de não ter funcionário Sobra mais dinheiro pra investir na loja Investir em mercadoria Então, não precisa da gente estar Como é que eu falo? Estar tirando dinheiro pra funcionário Pra aluguel, né? E qual é a vantagem do aluguel, rapaziada? O aluguel A vantagem do aluguel É que você pode escolher onde você vai começar É isso mesmo Hoje, rapaziada Tem distribuidora da minha principal aqui Tem um que abriu recentemente Deve ter quase um ano que ele abriu E o cara já tá bem grande Tipo assim, perto do que era no começo Por qual motivo? Ah, é porque ele atende bem Sim, também, rapaziada É uma pessoa boa Não é uma pessoa que atende bem Tem um atendimento bom Então isso conta muito Mas ele tá num ponto muito bom Hoje ele tá numa esquina, rapaziada Na principal Ah, mas aí o aluguel Beleza, deve pagar aí uns mil reais Mil e quinhentos de aluguel Mas assim, o ponto ajuda muito, rapaziada Porque se ele tivesse Uma rua lateral igual essa Pagando um aluguel Talvez ele estaria bem Só que não estaria crescendo Igual ele está crescendo hoje Porque toda vez que você Vai pra um Pra um ponto bom Mesmo pagando aluguel A tendência das vendas são a aumentar E se aumentar Consequentemente você vai conseguir lidar com tudo, rapaziada Então hoje o aluguel Ele vale a pena Quando você souber investir No ponto que você alugar Então, rapaziada Tive que dar um corte aqui Só pra mim Atender um cliente O aluguel A vantagem principal Que eu acho hoje É você poder escolher Onde você vai começar E você escolhendo um ponto bom Consequentemente você vai vender mais Então não tenha medo de começar Por conta do aluguel, tá rapaziada Você só vai ter que saber trabalhar Não queira começar com aluguel Já colocando um monte de funcionário E você mesmo não está presente na loja É o que eu falei num vídeo passado pra vocês Você como dono Você tem que estar presente na loja Não queira abrir uma loja de bebidas Sem você estar lá, beleza? Porque não vai ter um crescimento Tão rápido Ou você não vai conseguir controlar a sua loja Eu vejo muita gente falando Não, mas eu vou começar Eu trabalho fora Quero começar Vou botar câmera Funcionário Eu falei É difícil, rapaziada Porque pra você querer crescer Pra você crescer Você tem que estar presente Você tem que estar vendo O que está acontecendo Você tem que conhecer os seus clientes Fazer amizade Porque quando você coloca um funcionário Esse funcionário não vai querer Tratar bem o cliente Então é muito complicado, beleza? Então a vantagem do aluguel Para o ponto físico É você poder escolher o seu ponto Beleza? E a vantagem do ponto físico Pro aluguel É você não pagar o aluguel Porém o seu crescimento Vai depender apenas de você Pra correr atrás de mercadoria Atrás de preço Porque quem está na principal Sempre vai ter vantagem Quem está na principal Se tiver um ponto bom For esperto Consegue botar produto à mostra A visão na principal Numa rua mais movimentada É muito maior Do que uma rua lateral Igual a minha Hoje A gente está crescendo Não paramos de crescer Do ano passado pra cá A gente cresceu muito Porém Acredito que se a gente Tivesse na principal Nossa loja Estaria muito maior Já tive a oportunidade De ir pra Deixa eu virar a câmera Porém Achei que não vale a pena Rapaziada Por conta do aluguel Ter que pagar 2 mil reais de aluguel 3 mil reais Então eu acho Que na minha opinião Não vale a pena Prefiro continuar aqui Ter um pouco mais De dificuldade Pra crescer Mas continuar crescendo E não ter essa despesa Do aluguel Porque se eu quiser Eu consigo Estar colocando aí Um funcionário Até dois funcionários Na loja E consigo pagar Tranquilamente Nossa loja Hoje tem três portas Como vocês podem ver Tem bastante mercadoria A gente tem uma clientela Legal Então Acaba que É super tranquilo Beleza Rapaziada Assim Vai ficar a critério De vocês Vocês vão ter que decidir Pesquisem bem O aluguel Se vocês forem começar Por que? Não aluguem Um ponto muito pequeno Porque você vai crescer Então você crescendo Com um ponto pequeno Não tem onde você colocar mercadoria Arrume no mínimo Um ponto do tamanho Desse aqui Dessas duas grades Pega por enquanto Nessa parede aqui Porque você consegue Organizar legal Fica um espaço Pra colocar uma mercadoria Se você alugar um pontinho Só de uma porta Por exemplo Só isso aqui Onde está minha mão Pra cá Não vai dar pra fazer Muita coisa não Tá rapaziada E você vai crescer rápido E vai acabar Que não vai conseguir Ter lugar pra colocar Mercadoria E coisas do gênero Beleza Então você vai ter que já Quando for começar Procurar um ponto De um tamanho legal Qual o valor bacana Pra você pagar de aluguel Não tem Tipo assim Não recomendo você começar Com um aluguel de mil Dois mil reais Até mil reais Tá legal Mas assim Mil e quinhentos Dois mil reais Já fica puxado Beleza Dependendo do tamanho Do seu ponto E o valor do aluguel Vai variar muito Com a sua região Se você é mais afastado Se é no centro da cidade Porque Cada estado Tem um valor aí Diferente de aluguel Aqui no meu estado Mesmo No meu bairro O aluguel É por volta De quinhentos Seiscentos reais Um ponto Do tamanho Que eu falei Pra vocês ali Que a gente Tá alugando A gente tem um ponto Do tamanho desse aqui De frente Uma pracinha Aqui no bairro De frente Na esquina Pra frente Da pracinha A gente tá alugando Por quinhentos reais Já até alugou Na verdade Então Aqui O valor é esse Mas Tem lugar Que o valor Vai ser mil reais Um pontinho desse Tem lugar Que é dois mil reais Um ponto desse Então você tem que pesquisar Bastante Beleza Pra alugar Tá bom O ponto próprio Cara Vai ser igual o meu Aqui O nosso aqui A gente começou Com esse pedacinho Aqui A gente quebrou Aqui no meio Era um corredor Esticamos aqui Isso aqui era uma garagem Virou depósito Beleza Virou Uma distribuidora E do lado de lá Onde era o quintal Virou o galpão Então A gente mesmo Fez A nossa loja Por conta De estar fazendo Nosso ponto próprio Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Eu queria que vocês Deixassem na descrição O valor que gira O aluguel Na sua região E se você tem um depósito Qual o valor que você paga De aluguel E se você consegue pagar Tranquilamente Beleza Então deixe na descrição Pra gente Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá uma olhada na descrição Clica no joinha Pra avaliar o vídeo Terceiro link Meu Instagram Segundo link Grupo do WhatsApp Pra vocês Estar por dentro E não esqueça De me seguir no Instagram Porque é muito importante Que eu posto muito conteúdo lá Tá bom Tamo junto Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau